Oi turma, eu sou Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma Gonçalves Dias e eu estou aqui hoje para um projeto super legal que são das atividades curriculares complementares. Então nesse projeto aqui eu vou hoje com vocês ter uma aula super interessante sobre o conceito de espécies. Então por favor, pega aí a tua caneta, pega o teu lápis, pega o teu caderno e anota as informações principais que eu vou trazer para você hoje aqui, tá certo? Anotei então aqui para a gente algumas coisinhas no nosso quadro, tá? Só para aí a gente não se perder durante todo esse processo. E primeiramente a gente precisa entender, antes de chegar propriamente no conceito de espécie, que os organismos vivos são classificados dentro de grupos. Fica muito mais fácil quando a gente entende aí esses organismos, quando eles estão agrupados. Então a gente pega todo mundo que tem uma característica semelhante, parecida e encaixa num grupo, certo? Primeiramente a gente pode fazer a divisão em domínios, tá? É válido da gente salientar que essa divisão de domínios, ela é a mais recente, tá bom? Para a gente e a mais aí aceita hoje na biologia. A divisão de domínios, ela traz para a gente três domínios. O domínio bactéria, que traz aí os seres procariontes. O domínio arquea, que traz aí os organismos procariontes que são mais extremos, que vivem em locais ali, né? Em condições menos favoráveis. E existe o domínio eucária, que é aquele, né, que eu e você fazemos parte, aquele que inclui as plantas, aquele que inclui os fungos, né? E todos os organismos que possuem aí uma célula mais complexa, que a gente chama de eucarionte, certo? A gente também pode fazer uma classificação a partir de reinos, que é uma classificação aí um pouquinho mais antiga, que eu tenho certeza que você já estudou, todo mundo já passou, né, por esse conteúdo. Lá desde o ensino fundamental, a gente aprende, né, a dividir os seres vivos em cinco grupos. Quais são eles, Raíssa? Lá no reino monera, que é onde eu encontro as bactérias, certo? O reino protista, que é onde eu vou encontrar as algas, por exemplo. Aquela alga, não tem? Que a gente come no sushizinho. Então, ela tá dentro desse reino protista. A gente também vai encontrar nesse reino os protozoários, que podem causar ali algumas doenças, tá certo? Logo em seguida, a gente tem o reino funge, onde a gente encontra ali os fungos, que podem nos causar algumas doenças, né, como as micoses, que também estão na nossa alimentação, né? Então, a gente já consome aí, né, alguns fungos hoje em dia. Em seguida, o reino plante, tá? A gente escreve assim, ó, A-E mais L-E-Plante, tá certo? No reino plante, a gente encontra todas as nossas plantinhas, né, que estão aí, né, nos ajudando a captar o CO2 da atmosfera. E por último, a gente tem o reino animalia, que é aquele em que nós, né, estamos incluídos, tá certo? Junto com vários outros organismos. Basicamente, a vida se divide dessa forma. Então, todo organismo aí que você conhece, tá dentro de um desses reinos, ou está contemplado em alguns desses domínios, tá bom? Aí, a gente tem que analisar, ok, Raíssa, eu pertenço ao reino animal. Que outras classificações a gente pode dar pra esse organismo até ele chegar em espécie? Então, a primeira coisa que eu vou lembrar com vocês, existe aqui um macete, né, histórico na biologia que eu aprendi, né, com certeza aí, os seus pais aprenderam, você vai aprender, que é muito clássico, né, e a gente utiliza pra memorizar, né, pra facilitar aí, né, de lembrar de quais são as classificações possíveis pra esses organismos, tá certo? O macete é aquele famoso, reficofage, tá? Então, vamos repetir, reficofage, tá? Raíssa, o que que significa isso pra gente? Eu vou completar aqui com vocês, tá, essas informações. Então, esse ré, ele vem aqui realmente de reino, certo? É a primeira classificação. Ok, eu pertenço ao reino animal, tá certo? Logo em seguida, dentro de reino, a gente vai separar os animais em outros grupos menores, que são os filos, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, como o filo dos moluscos, tá? O filo molusca. A gente vai agrupar mais ainda esses organismos lá nas classes. Então, eu pego no filo organismos que são parecidos e coloco eles num grupo menor ainda, que são classes. Depois, a gente vem aqui, ó, pra classes, a gente tem a ordem, certo? Então, a ordem, ela agrupa um número menor ainda de indivíduos. Depois de ordem, a gente tem família, tá? Depois de família, gênero. E por último, a gente tem a espécie. Então, antes de você ser uma espécie, você pertence a um gênero, você pertence a uma família, a uma ordem, a classe também, a um filo e a um reino, certo? Essa é a classificação que a gente usa na biologia, tudo bem? Então, a gente quer saber hoje qual é o conceito de espécie na biologia, mas não tem como eu falar pra vocês qual é o conceito de espécie se a gente não entender, né, todos os outros grupos que nós participamos, tá certo? Então, eu trouxe pra vocês, né, aqui também, essa representação de como a gente utiliza, né, na nomenclatura científica, a nomenclatura biológica, essas informações. Qual é o seu nome científico, né? O meu nome, né, que por que todo mundo me chama, é Raíssa, tá certo? Mas existe um nome científico pra nossa espécie. Qual é o nome que eu e você compartilhamos por sermos da mesma espécie? Homo sapiens sapiens, certo? Novamente, Homo sapiens sapiens, tá? Esse nome, ele tá em latim, tá bom? Por isso que eu sublinhei aqui também pra gente. Esse é o nosso nome completo, né, nome e sobrenome aqui da nossa espécie, e cada nome desse, ele tem um significado, tá bom? Pra gente. Então, esse primeiro, que é o Homo, é o nosso gênero, tá aqui, ó, observem aqui, ó, gênero, tá certo? O segundo nome, sapiens, né, que vem de sapiciência, né, sabedoria, a gente chama de epíteto, tá? Epíteto específico. Por último, a gente tem também aqui sapiens, que se repete, que seria a classificação de subespécie, tá bom? Então, todos os organismos vivos, eles têm um nome científico. A finalidade disso é organizar, né, aí, de uma forma geral, que a gente tem ali, né, a universalização dos conhecimentos. Então, uma planta que aí tá aí na tua casa, que a gente chama de espada de São Jorge, né, aquela planta ali, gente, esse nome não é um nome científico. Esse nome pode ser, né, utilizado aqui no Maranhão, mas talvez lá no sul do Brasil receba outro nome. Talvez lá no Chile tem outro nome, em outro país também vai ter outro. Como que eu faço pra saber que todos nós estamos falando da mesma planta? A gente dá um nome científico, tá certo? Esse nome científico, então, ele é o padrão, tá, na biologia pra aquela determinada espécie. É óbvio, né, que fora da comunidade científica é muito difícil, né, a gente utilizar esses nomes científicos. A gente acaba utilizando mesmo, né, os nomes comuns aí, o que a gente tem, é, que a população mesmo traz, né, e vai aplicando esses nomes. É uma questão cultural, mas o nome científico, ele vem pra tentar universalizar, né, ali pra gente, esses conhecimentos, tá certo? Homo sapiens sapiens. Saíssa, esse segundo nome, de fato, ele pode se repetir? Ele pode, tá? E esse nome que vem aqui, tá, ele sempre indica pra gente que esse indivíduo, né, ele faz parte de uma subespécie. A subespécie viria onde, ó, logo aqui abaixo de espécie. Mas a gente não precisa colocar, tá, essa classificação, porque de fato ela é uma ramificação, tá certo? É uma subdivisão, tá bom? Então, a gente chegou aqui em espécie, que eu e você, né, somos homo sapiens sapiens, e aí a gente precisa entender um pouco dessa, o que define uma espécie pra gente. O que que faz, né, a gente separar ali os indivíduos e dizer, ó, encontramos uma espécie nova. Você já ouviu, né, essa notícia? Ah, cientistas, né, em determinado local, cientistas em um determinado ali lugar, encontraram uma nova espécie de peixe, encontraram uma nova espécie de alga, encontraram uma nova espécie, né, ali de algum organismo. O que que isso significa pra gente? Aí, como é que eu faço pra descobrir, né, pra concluir que aquele indivíduo que eu encontrei, que ele já não pertence, né, ali a uma espécie existente? Como é que eu faço pra concluir que é um novo indivíduo? A gente pode partir, né, ali do pressuposto, das características, dos conceitos, mas principalmente, né, a gente tem que analisar que espécies, né, que são indivíduos da mesma espécie, organismos que conseguem cruzar entre si, tá certo? E gerar descendentes férteis. Enquanto isso acontecer, esses organismos, eles ainda pertencem à mesma espécie, tá certo? Então, novamente, pra ser definido ali, né, dois indivíduos como indivíduos da mesma espécie, eles precisam cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Vou trazer aqui um exemplo pra gente, que é o exemplo dos nossos cães, né, os nossos cachorros que a gente tem aí na nossa casa. Existe aquele cachorro, né, que a gente disse que não tem raça, né, sem raça definida, mas existem outros que a gente, né, conhece, sabe, né, ali a sua raça. Então, tem o pastor alemão, né, tem o pitbull ali também, tem o shih tzu, né, existem vários cachorros diferentes, mas todos eles, gente, estão dentro da mesma espécie. A variação que a gente tem, né, morfológica, de tamanho, né, ali de cor, de nutrição, né, de comportamento, isso é uma variação de subespécie. O que popularmente a gente conhece como raça. Ah, isso, então quer dizer que se esses cachorros, né, tentarem cruzar, eles vão conseguir, pode ser que haja uma incompatibilidade ali anatômica, né, entre os órgãos sexuais desses organismos. Mas, teoricamente, fazendo parte da mesma espécie, sim, eles poderiam, né, cruzar e gerar descendentes férteis. Outro exemplo, né, aqui pra gente. Vamos supor, né, que a gente tem ali uma população de roedores que tá em um determinado local e aí a gente tem a passagem de um rio nesse lugar. Quando a gente tem a passagem desse rio, eu acabo separando esses indivíduos. O lado A, ele fica ali com um quantitativo, né, de roedores e o lado B com outro. Esses roedores, eles não conseguem atravessar esse rio. Eles são organismos da mesma espécie. A gente entende que com o passar dos anos, né, e a gente sabe que o processo evolutivo não é só hoje, né, ele demora tempo. Com o passar aí de milhares e milhares de anos, esses cachorros, eles podem passar por processos diferentes. Então, lá no lado A, esse indivíduo, ele tem um alimento, ele tem uma temperatura, ele tem uma influência de um predador e do lado B, ele tem outras situações, situações mais adversas. Pode ser que daqui a 10 mil anos, eles não consigam mais cruzar entre si, porque eles foram, né, ali ao longo do tempo, evoluindo e tendo ali, né, suas qualidades, suas vantagens sendo ressaltadas. E, Raíssa, nesse momento, então, que esses organismos não conseguirem mais se reproduzir, eu posso dizer que surgiu uma nova espécie? A gente pode dizer que surgiu uma nova espécie. É um processo que a gente, inclusive, trata na biologia como especiação, tá certo? Então, esses dois exemplos aí que eu trouxe pra vocês, tanto dos cães, né, como dos castores, são muito relevantes pra que a gente consiga entender o que de fato é uma espécie na biologia. Então, dois indivíduos que cruzam e geram descendentes férteis, tá certo? Bora aqui pro quadro também, comigo, pra gente entender que existem quatro, né, talvez aí mais alguns, mas eu destaquei aqui pra gente, quatro conceitos, né, muito relevantes sobre conceito de espécie mesmo, o que a gente pode utilizar pra conceituar uma espécie. O que a gente mais utiliza, né, hoje é o conceito ecológico, que perpassa, né, o primeirinho aqui que a gente pode ver, perpassa ali como que o indivíduo lida com o ambiente, com os seus recursos, né, ali a gente também tem, então, esse conceito da espécie a partir da ecologia dela, qual é o seu nicho, qual é o seu trabalho dentro do seu ambiente, do que que você se alimenta, o que você está exposto, como que você lidar com a falta ou disponibilidade de recurso, você tem predadores, né, você é o predador, tudo isso, né, faz parte desse conceito ecológico. O segundo conceito que a gente pode pontuar é o conceito morfológico, então é quando eu tento ali, né, entender as espécies a partir das suas características, só que o conceito morfológico, ele pode ali um pouco enganar a gente, por exemplo, né, se eu trouxesse pra vocês um cachorro de porte muito grande e outro de porte muito pequeno, você classificaria como sendo indivíduos da mesma espécie? Talvez pelo conceito, né, de morfologia, o conceito corporal, você não encaixaria eles, né, como sendo indivíduos da mesma espécie, mas eles são, é um dos fatores que a gente utiliza, né, pra fazer essa classificação, é observar as características, é óbvio que a gente nunca vai utilizar só um desses conceitos, a gente utiliza mais de um deles. O terceiro é o conceito genético, é a proximidade que os indivíduos vão ter uns com os outros a partir do seu material genético, então a gente sabe, por exemplo, que existe toda uma relação, né, ali entre os indivíduos a partir, né, da sua história, né, ali evolutiva, do seu grau de parentesco, né, com outros organismos. Então eu sei que, por exemplo, um gorila, né, um chimpanzé, não são organismos, não são da mesma espécie. Raíssa, mas eles se parecem muito, né, se parecem muito. E se a gente for analisar o material genético, é muito parecido também. Então é mais uma coisa que a gente leva em consideração pra classificar essas espécies, tá certo? E por último eu coloquei aqui o conceito cladístico, tá? Eu acho que essa palavra aí talvez seja nova, né, cladística, gente, é o ramo da biologia que estuda, né, ali a filogenia, ou seja, os graus de parentesco a partir de uma linha evolutiva, tá certo? Então a gente vai traçando, né, ali, esse conceito de espécie, colocando, ó, esse organismo, ele tá perto daquele, esses dois, eles derivaram de um ancestral, e fazendo essa linha do tempo, né, construindo aí essa árvore genealógica, a gente consegue também estabelecer mais algum conceito de espécie, tá certo? Bora analisar isso numa questão, como é que pode aparecer ali pra gente? Então observa aí comigo, leia, por favor. Fala o seguinte, o texto abaixo foi extraído de uma reportagem sobre estudos recentes, nos quais os pesquisadores apresentaram evidências de que uma população de salmões originou duas novas espécies em pouco mais de 50 anos. Os cientistas presumiram que seria quase impossível assistir a evolução de uma nova espécie na natureza, um processo que era considerado longo demais para ser acompanhado durante o tempo de vida de qualquer ser humano. No entanto, pesquisadores que estudaram o salmão apresentaram evidências de que espécies novas podem surgir muito mais rapidamente do que se julgava possível em dezenas de anos. Há muita polêmica em torno das conclusões do estudo. Para refutar essas conclusões, é preciso demonstrar que os salmões selecionados pelos pesquisadores são da mesma espécie. Para tanto, basta provar que esses salmões, então o que que você usaria para provar que esses organismos são da mesma espécie? Letra A. São morfologicamente muito semelhantes entre si e têm a mesma desenvoltura para nadar. Será-se pela desenvoltura para nadar a gente pode, né, dizer que eles são da mesma espécie? Acredito que não, né? Letra B. Originam pela reprodução uma prole numerosa. Ter muitos filhos caracteriza indivíduos como sendo da mesma espécie? Observe que ele não está dizendo a possibilidade deles se reproduzirem, mas sim eles terem muitos filhos e não é por isso, né? Letra C. Eles têm os mesmos aptos, eles ocupam o mesmo lugar, né, o mesmo habitat, eles concorrem pelo mesmo tipo de alimento. Gente, você pode ocupar o mesmo habitat que outro organismo e não ser da mesma espécie que ele, tá certo? Letra D. Reproduzem-se entre si, transmitindo seus genes ao longo das gerações. Letra E. Tem o mesmo número de cromossomos. Gente, ter o mesmo número de cromossomos não delimita que os indivíduos são da mesma espécie, mas se eles conseguem se reproduzir, têm descendentes, passam suas informações genéticas adiante, isso de fato é o que comprova, né, ali pra gente que são indivíduos da mesma espécie, ok? Bora lá pra mais uma questão. Fala o seguinte, o lobo-guará e a onça são dois exemplares da nossa fauna, ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem esses animais. Então, observa aí, né, o lobo-guará tem o seguinte, ele faz parte, né, do grupo dos cordados, cordado, gente, é um filo, tá, dentro do reino animal. Então, ele é um cordado, ele é um mamífero, ele é carnívoro, ele é canídeo, né, ele é um crisóceum e aí depois a gente tem uma outra palavra ali também em latim, tá? Que seria correspondente, lá no final a gente tem o quê? Bora lá, a espécie, tá bom? A onça, fala o seguinte, ela é um cordado, ela é um mamífero, ela é carnívora, é um felídeo, né, faz parte aí do gênero félis, tá bom? E, logo em seguida, a gente tem a espécie. Aí, a pergunta é a seguinte, a análise do diagrama permite dizer que os dois animais estão próximos na mesma categoria até. Bora lá, os dois são cordados, aí, se a cordada é um filo, então tá igual. Os dois são mamíferos, mamífero é o quê, gente? Mamífero é uma classe, tá? Também tá igual. Logo depois de classe, naquele nosso ré, fi, co, né, então, do C foi pro O, os dois são carnívoros, pertencem à mesma ordem, tá certo? E aí, em seguida, a gente tem uma diferenciação, um é um canídeo e um é um felídeo, tá certo? Então, eles seguem juntos aí até a mesma ordem, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Espero que você tenha absorvido aí o máximo possível desse conteúdo, que é muito interessante, né, pra gente. Não esquece de acessar o plano de estudo pra mais informações. Fica com a gente aqui toda vez que tiver aula e eu te espero na nossa próxima aula.